Você corre sentado? Solta a vinheta. Júlio Moraes, o seu running coach, responsável pela corrida inteligente. Fala, corredor de plantão, tudo bem? Mais uma vez, estou com o meu grande amigo e fisioterapeuta Henrique Kuniyoshi. Fala, monstro! Fala, Julião, beleza? Maravilha e você? Entendi demais. Cara, é o seguinte, você poderia mostrar pra gente que história é essa de correr sentado? Vamos, vamos lá. Bora agora? Bora. Partiu. Você deve ter visto aquela pessoa que corre sentado. Ou você já deve ter ouvido alguém falar que você corre sentado. É aquela corrida que a gente vê a pessoa de lado e ela está correndo aqui. Parece que ela está sentada em uma cadeia enquanto corre. Qual que é o problema dessa corrida? Pra gente correr, como a corrida é pra frente, a gente precisa projetar o nosso corpo pra frente. Se a gente não tem essa projeção adequada do tronco, se a gente mantém o tronco aqui muito vertical, a gente vai fazer o movimento da perna, ao invés de fazer aquele movimento da perna que é pra trás na corrida, a gente vai estar com o nosso corpo vertical e o movimento de corrida vai ser pra frente. Tá? Isso vai te gastar uma energia desnecessária e também pode te colocar em algumas sobrecargas. Por exemplo, você agachado aqui sentado, você vai estar colocando um pouquinho mais de sobrecarga nas estruturas da lombar. Tá? Como o seu movimento de corrida vai ser com os passos lá pra frente do corpo, você vai colocar as estruturas de joelho e de calcanhar em sobrecarga. Então, se você corre assim, ou se você já viu alguma pessoa que corre assim, provavelmente ela vai ter mais risco de uma lesão e com certeza ela tá gastando mais energia do que o necessário pra correr. Henrique, uma dúvida, mestre? Qual que é o seu Instagram? Arroba Henrique Cunha. Então, galera, se você não segue ainda o Henrique, segue lá, arroba Henrique Cunha. Se você também não está me seguindo, vai também no meu lá, arroba a Corrida Inteligente, onde tanto eu quanto o Henrique nós postamos várias dicas aí sobre corrida de rua, tudo pensando em prevenção de lesões e ganho de performance. E coloque todas as dúvidas aqui embaixo, que o grande Henrique vai responder pra vocês aí. Qualquer dúvida, dicas, sugestões ou até críticas, é nóis, tamo junto. Obrigado Henrique. Valeu.